Então, cara, eu vou falar de uns carinhas aí, assim, pequenininhos, né? Chamados The Beatles. Hoje em dia ninguém conhece. Nada importante. É, um pessoal desconhecido aí, lá de Liverpool. Então, cara, em 1957, o John Lennon, né? Ele, pô, novinho, 16 anos, ele formou... É a idade que a galera costuma formar banda, né, cara? É. Então, ele formou uma banda aí com os amigos do colégio dele. O colégio dele chamava-se Quarry Bank High School. Que até eu andei pesquisando esse colégio, nem chamou mais assim, chamou outro nome. Mas era aquele colégio, assim, naquela época, imagina na Inglaterra, anos 50, que tinha aquela coisa de colégio pra meninos e colégio pra meninas, aqueles internatos, aquelas coisas todas e tal. E aí ele formou uma banda com esses camaradinhos aí, e a banda se chamou-se Black Jacks, que até é um nome legal, né? Sim, eu falava, é um bom nome. Só que é o seguinte, eles mudaram o nome pra The Quarry Man, quer dizer, usando o nome do colégio, né? The Quarry Man. A gente começou a restreir, né? E usaram esse nome até eles descobrirem que havia um outro grupo local que já usava esse nome. Então, quer dizer, eles não foram originais nesse nome aí, não. E é o seguinte, cara, essa banda era formada por três guitarristas. Quer dizer, eram dois guitarristas, era o John Lennon, mais outro camarada, e aí juntou-se a eles o Paul McCartney, não tocando contrabaixo, tocando guitarra também. Olha só, né? Paul McCartney já mostrando suas habilidades. O Paul McCartney toca tudo, né, velho? Toca bateria, toca... Você dá um triângulo pra ele, ele faz uma sinfonia, né? Então, esses três guitarristas, eles formavam um grupo, e é o seguinte, o grupo, quando eles se apresentavam, é quando eles conseguiam algum baterista pra tocar com eles, entendeu? E se chamavam Johnny and the Moondogs. O Moondogs tava bom. É, e significa que o John Lennon devia ser o líder da banda, né? Exatamente. Então, assim, em 1960, um amigo do John Lennon se juntou à banda, um camarada chamado Stuart Sutcliffe. Sim. E ele que sugeriu que mudasse o nome da banda pra Beatles. Beatles. É, como é que escreve Beatles? Beat-ols. A-L-S. Sacou? Vai fazer uma referência a Beat, por conta, muito por influência ali do Buddy Holly, né, e a banda dele, que é o The Crickets, que era a época do Beat, né? Era a época daquele iniciozinho daquele rockzinho, aquela coisa toda. Depois, a banda mudou o nome pra Silver Beatles, só que Beatles de besouros, entendeu? São os besouros prateados. Depois, ela virou Silver Beatles, os Beatles mesmo, né? Então, misturando a palavra Beat, e mais tarde, eles se transformaram, então, em The Beatles, que eu acho que era uma junção muito legal, né? É, eu falava, foi uma junção perfeita. É, os tesouros, mas aí mistura a palavra Beat, né? Que seriam os Beatles, seriam os caras que fazem o Beat, né? Sim, isso é. Algo nesse sentido, assim. Então, essa aí é a historinha aí, dessa bandinha aí, desconhecida e tal. Agora, Johnny and the Moondogs... Cara, Moondogs até tava legal. Agora, Johnny and the Moondogs, Joãozinho e seus cachorros da lua, foi fora. Acho que é o cachorro da lua, né, cara? Bom, enfim, eu não sei de onde os caras tiraram isso também, né, cara? Cachorros da lua, né, cara? Boa, show da Xuxa aí, só que foi uma coisa assim. Ah, uma coisa, nunca fale besouro-suco três vezes, hein, pessoal? É, isso aí... É, isso aí... Vai lá, hein? É, isso aí...